Beleza pessoal, de novo aqui na BR Mania, estou reencontrando um amigo que é o João Luiz Tive a grata satisfação de encontrá-lo aqui na BR Mania, ele é o gerente aqui dessa parte de beleza Como eu ia falando, a gente estava numa prosa boa, meu amigo João Luiz, tanto tempo que a gente não se vê Mas daí a bateria fez igual o gás quando está cozinhando Tem que trocar o gás, daí ela vai, o marido, que se vire né meu filho João, lembrando, se precisar trocar o gás, temos gás aqui também no posto São José né No 1 e no 2 também, e pode pedir pelos telefones 34417777 ou 341 4040 ou pelo aplicativo Estou inteirado não estou? Está inteirado Está inteirado João, daí a gente falava aqui de o premia, essas coisas todas, toda essa coisarada boa que a BR Mania oferece Então, a BR Mania é uma parceria que tem com os postos da BR, né O que é importante, você ter seu cadastro no premia, você cadastrou seu CPF Você está abastecendo, está contando o ponto E com essa pontuação você também pode trocar no que o BR Mania Ou seja, por exemplo, a promoção desse mês Nós estamos tendo o pudim de leite e o brigadeiro Com 325 pontos você leva um pudim ou 325 pontos e leva um brigadeiro Lembrando que por CPF são 4 produtos por mês que vão ser trocados E sem pagar nada por isso Além disso, você pode ter descontos também Por exemplo, ah, eu quero comer um escondidinho ou uma lasanha Você vai comprar esse escondidinho, essa lasanha por 4,25 e mais 325 pontos do premia Então, com desconto bacana Você come, leva aquela lasanha, coloca no seu micro-ondas no final de semana Ou à noite na correria Você que é estudante, está congelado, precisou Você está em sua refeição completa lá, né E com qualidade e com a confiança que a BR Mania oferece para os nossos clientes Nós temos também o Red Bull O Red Bull hoje você paga no 250ml 7,99 Na segunda, você leva, você paga 5,99 Então, está uma promoção bacana, Red Bull Nós estamos com o lançamento Cachorro Quente, mais Coca-Cola sem açúcar Por 12,90 Ah, mas eu queria comer um Sanduba Você tem o Cheeseburger aqui Com mais uma Coca-Cola Que eu compro apenas 9,50 esse mês Então, várias opções e também com novidade Esse mês chegando aqui, ó Água, né Em parceria da BR Mania com os Pós São José Uma água mineral de qualidade, geladinha Vamos aproveitar e conhecer esse novo produto aqui na BR Mania Beleza Lá para fora, está trabalhando em rádio, televisão, alguma coisa assim? Não, não Trabalhando na área de indústria mesmo O cara voltou afinado, rapaz Falando muito bem Parabéns, meu querido Seja muito bem-vindo E que a sua estada por aqui seja muito duradoura aqui nessa empresa Ok, muito obrigado Obrigado ao povo de Cacó que me acolhe E fica o convite aí Se você não conhece Venha com a BR Mania Se você já conhece Obrigado pela confiança Estamos sempre aqui para melhor atendê-los Não só eu, mas toda a equipe aqui, né Com sorriso nos lábios Né, para atender cada vez melhor cada um de vocês Está ok? Muito bem BR Mania, tudo de bom Tá? Então Venha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto